Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tio Lucas! Desafio de Paper Squishy! E olha, o desafio de hoje é muito difícil. Tio Lucas, eu estou com medo! Transforme este objeto em um Paper Squishy! Mas como vai funcionar, Tio Lucas? Um de cada vez. Vai andar pela casa e vai escolher um objeto. Você vai escolher um objeto pra mim, eu vou escolher um objeto pra você. E a gente vai ter que transformar esse objeto em um Paper Squishy. Quem transformar melhor, ganha. E quem vai decidir? São vocês! Lá na comunidade, por causa que os comentários do YouTube não estão abertos, infelizmente. Não é culpa do Tio Lucas, não é culpa minha, é culpa do YouTube. Então vocês vão decidir lá na comunidade. Joc em pó! E a Sol é o primeiro! Eu acho que eu já sei qual objeto eu vou escolher para o Lux. Eu vou pegar essa daqui. Ele é obrigatoriamente, não precisa fazer com todas essas coisas aqui, do Starbucks, tudo. Não precisa. Só precisa fazer a xícara. Tá, vou lá escolher o seu então. Bom, deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar... Tenho duas coisas que eu acho que a Laila pode transformar no Paper Squishy. Isso e isso. Eu acho que eu vou escolher esse aqui, que é um objeto decorativo que eu tenho na minha casa. 3, 2, 1. Eu vou ter que fazer uma xícara do Starbucks. Uma caneca. É, você obrigatoriamente não precisa fazer todos esses detalhes do Starbucks, só precisa fazer esse a caneca. Vou tentar fazer o mais parecido e você vai ter que fazer esse abacaxi. E eu já vou deixar aqui na minha frente como o Pablo Picapo. Vou deixar aqui também o meu, ó, pra eu ir me inspirando. Eu acho que até vai ser fácil. Vamos ver. É inspiração, não é? É inspiração. Gente, pra desenho a mão livre. Não é dos melhores. Não sou dos melhores. Eu acho que eu vou ter que fazer um curso de desenho lá. Olha, eu já tô errando aqui, vou ter que apagar. Cadê a borracha? Acho que o meu vai ficar assim. Acho que tá bom, né, gente? Agora é só desenhar aqui. Eu posso fazer kawaii? Pode. Com olhinho e tudo. Pode. É porque pra mim, galera, paper squish é kawaii. Pra mim é kawaii. Tem que ficar kawaii. Ó, minha caneca tá ficando assim, ó. Mas eu quero tentar fazer o negócio do Starbucks. Será que vai ser muito difícil? Olha, agora eu só vou pintar, ó. Só que o meu desenho aqui, ó. Minha caneca é branca, gente. Eu só vou ter que pintar o... Olha. Galera, olha só. Já estou pintando agora. E eu já estou fazendo aqui os contornos. Isso, a gente fez ao contrário. Eu já contornei aqui primeiro pra ficar mais fácil de pintar, ó. Mas também tem verde aqui nas bordas, assim. Tá vendo aqui? Sim. Olha, assim, vou do Starbucks. Essas partes daqui. Galera, eu já estou terminando o meu contorno. Eu também, Laila. Olha. Ai, gente, eu amei. Ó, mas como eu tô aí fazer pra cortar aqui? Não sei. Eu já tô terminando aqui. Falta só algumas linhas. Pós aqui nos desenhos que eu vi, geralmente a gente faz essa parte laranja. Mas por um acaso, nesse abacaxi tem laranja? Tu tá fazendo igual? Tu tá fazendo igual isso aqui? Tô. Não. Senão eu teria feito um montão de letras. Galera, eu acho que a gente tá igual, né, Laila? Agora não. Já terminei, já fiz um pré-recorte. E agora eu já vou colar o papel contact. Eu também já vou colar o meu papel contact. Ah, Laila tava na frente, mas acho que agora eu vou terminar primeiro, hein? Eu tô calma. Ó. Agora eu vou ficar na frente, você vai ver. A gente podia gravar outro vídeo daquele que a gente gravou fazendo o Paper Squish em sete minutos. Sete, sim. Não sei lá como foi aquele. Sete minutos, mas a gente podia fazer em dez minutos agora pra fazer um super Paper Squish. O que você acha, Laila? Eu acho que depende da produção, né? Produção! A produção tem que nos desafiar, não é mesmo? Galera, eu já estou colando com a fita toda ao redor, ó, pra juntar a parte da frente com a parte de trás. E você, Laila? Eu ainda tô recortando aqui. Quem é que tava na frente? Eu tava. Você disse certo. A Laila queria que eu cortasse aqui no meio. Só que se eu cortasse aqui no meio, não ia dar pra entrar o enchimento aqui. Tcharam! Tcharam! O que que falta agora, Laila? Agora só falta preencher com o enchimento. Sim, vamos preencher com fibra de poliéster. Olha essa fibra, gente. Parece uma nuvem. Isso é muito bom pra preencher Paper Squish. Calma aí, tem que enxergar bem pra ela poder tufar. Olha aqui, gente. Tá vendo o uso daqui, esse pedaço? E vai tufar mais. Sim, ó. Você pega um pedaço de fibra e vai puxando assim pra ele ficar bem cheinho. Agora a gente vai preencher. Vamos fechar aqui. E a gente já volta pra colocar no nosso Paper Squish. Onde? Na máquina de Paper Squish! Gigante! Gigante! Tcharam! Tá pronto, Laila, olha. Tá prontinho. Será que a gente conseguiu o desafio? Acho que sim. Olha a coroa. Olha a coroa. Aqui é o corvo do abacaxi. E eu nunca tinha um abacaxi de Paper Squish antes. Ó, o meu. A Laila escolheu a caneca, né? Do Starbucks. Só que eu fiz uma coisa diferente. Eu coloquei a alça do outro lado. O lado contrário. Ai, eu amei o meu. Ai, eu amei também, Laila. Olha, ele ficou bem macio, ó. Também, eu também. Falta por na máquina. Vamos colocar na nossa máquina gigante, não é mesmo? Sim. Ai, que fofo. Que fofo. Que fofo. A gente quer encher essa máquina inteira. Mas, Lucas, eu quero tirar um Paper Squish dessa máquina. Será que a gente vai tirar algum dos nossos? Só colocar uma moeda. Tá bom, então. Vamos colocar essa moeda aqui. Deixa eu ver se a máquina está preparada. Espera aí. Está preparada. Olha. Deixa eu fazer o seguinte. Espera aí. Tem a mochila. Eu vou tirar todo o material aqui. Também vou deixar solta aqui dentro. Eu já vou pôr aqui dentro a minha moeda. Quando será que vão cair? Um ou dois? Eu não sei. Ou três? Ou quatro? Caiu? Caiu. Oba, espera aí. Caiu. Olha, caiu a minha xícara. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no gostei para dizer que você gosta de Paper Squish e quer ver mais Paper Squish aqui no canal. Né, Laila? Sim. Um super beijo e tchau.